Eu só vejo isso e não vejo nada naquele quarto, abaixo dos lençóis, mano, esquece. Ele não percebe mesmo nada do assunto. Era pior, era para vocês estavam mais escandalosos. Nós fomos mais escandalosos, ninguém esperava. Isto nós vemos todos os dias. Mas pergunto-lhes o que é que eu fui lhe dizendo logo. Até me levantei, mulher. Eu quero um quarto secreto. Olha, temos que lhe dizer que ele tem que pitar as ugas, olha. Olha, olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que é isso? Não. 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 Pronto. Trinta minutos. Só se vê o cabelo, não se vê a cara. Ok. Isto são lições do Bruno. Temos que picar, por acaso, o cabelo, a cor de cabelo e as unhas. Eu, calado, ele está mesmo magro. Toda a gente tem que lhe dizer que ele está mesmo magro. Oh, coitado, ele vai ficar mesmo.